Salve, salve família! Calóizinha aí reformada! Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Reformadinha. Pintadinha de preto aí, black. O que vocês acharam aí, galera? Quem gostou deixa o like aí, galera. Tamo junto. Aí Scooby, é calóizinha. É, adesivinha aí, família do grau aí, galera. Aham! Encoxou ou não? Adesivinho esporte no tanque. Esportezinho nas bengalas. É isso aí, galera. Logo, logo nós estamos montando outra aí. Se Deus quiser. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. A vermelhinha tá ali, ó. Vermelhinha Ferrari tá ali. É nóis. É nóis. É nóis.